Macarrão Acessórios, Boró Pinturas, André Carr e Ed Saigens, apresentam Prepare-se, prepare-se, a partir de agora, você vai entrar no ritmo com a terceira edição do Quebradinho Fili, com vocês, Júlio Borrador É a lembada que só a Bahia tem E para fazer a galera balançar, vem aí com o seu gingado, repolado e sua alegria, Júlio Borradão da Bahia Já vem do verão, calor do coração, a festa vai começar E a galera se agita, uma só alegria, eternos, doutor e osmar Na Avenida 7, da paz, eu sou de reti, da barra, o farol a brilhar Carnaval em Azegipe, oitava maravilha, nunca irei te deixar Meu amor, vamos embora, vamos chegar, quebradinho do sirim Eu vou, abraço o trio elétrico, vou, dançar ao negro toque, vago, vou, curtindo a minha banidade na cor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia mais vence a guerra E viver será só desejar Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em teu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo seu prazer Eu não resisto um minuto sem te ver Sua presença, alegra meu coração Alô minha galera, Júlio Borradão E meu amor, tirava a solidão E meu amor, tirava a solidão Vem para o bolotão, vem dançar no pelo E meu amor, chega pra cá, me dá a mão E meu amor, e meu amor Tirava a solidão Vem para o bolotão, vem dançar no pelo E meu amor, chega pra cá, me dá a mão E fico assim, o tempo todo é que será Até que o dia você possa se tocar E vim correndo, me tirava a solidão Com você, eu fiz essa canção E meu amor, tirava a solidão Vem para o bolotão, vem dançar no pelo Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem para o bolotão, vem dançar no pelo E só assim, o que está em seu coração Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Vem meu amor, chega pra cá, me dá a solidão Alô, Natan Reis, alô, Luca, Gabriel Um abraço do forradão Alô, cantatinho do Siri Ai, se não me desse o seu amor Que seria de mim, Deus meu? Que seria de mim? Ai, se não me desse o seu calor Que seria do frio, Deus meu? Que seria de mim? Rosas e oletas representam O sincero carinho que tenho por você Já que a solidão apavora Por favor, vai embora E me deixe aqui A pensar em ti, grande amor A pensar em ti, grande amor Um beijo, um cheiro, um calor Verdadeiro, cresce no peito Louvou por você O puro sabor da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Rolou com alegria A cidade de cantar salmador Oh, rosa Oh, rosa Rolou com alegria Ai, 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 ai Oh, rosa Bora, minha galera Oh, rosa Ai, 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 ai E aí, meu rei Oh, rosa Bora, barquinho Bora, minha gente Alô, dona Carminha Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Rolou com alegria A cidade de cantar salmador Oh, rosa Oh, rosa Rolou com alegria A cidade de cantar salmador Motorista Só mais um pouco devagar, por favor Beleza? Só um pouquinho mais devagar E aí, minha corrente E aí, minha corrente E aí, meu rei O Faustinho Macarrão Acessórios 7, 9, 3, 2, 5, 3 10, 4, 9 E aí, meu rei Alô, preferem não daquele abraço do porradão, meu rei Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá Não dá, não dá, não dá Rede Marcelinho.com E Léo Divulgações Não dá Não dá, não dá, não dá Só sei Que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãozinhas se dão e balançam Quando passa eu vou atrás Só sei Porradão da Bahia é bom demais Eu cantei, eu quebrei, balancei Vibrei, porradão me fez dançar Jogas, gozinha, sarau, rá Cantei, eu quebrei, balancei Vibrei, porradão Alô, na TV, alô, Carmin, alô, quebradinho do Siri Comigo, vai Ei, ei, ô 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 Minha galera, minha galera Teus amores Esse é o quebradinho do Siri Bola Gabriel, minha corrente Se não aguenta Gente, traga a sua paz Traga a sua paz Pra esse bloco maravilhoso Que é uma iniciativa muito bacana Assim que eu soube dessa iniciativa Falei pro meu amigo Natan Que eu queria estar aqui juntinho de vocês E venha-se embora Na paz Na alegria É quebradinho do Siri Venha-se embora Que o carnaval tá chegando, minha gente Ah, imagina só Que loucura essa mistura A alegria A alegria, alegria é o Estado Que chamamos Sergipe De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano O Sergipano é carnaval Do corredor da vitória Do corredor da vitória Vitória na penha Caminho de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue e o vinho Pelo mano e o pelourinho A fé ou de caminhão Não pode faltar a fé O porra não vai passar A fé ou do campo grande Somos os filhos gigantes De Doutor e Osmar Atenção Se você quiser vir pra frente do trio Também tá vazia a frente O fundo tá lotado O lateral Vamos embora, meu rei Por isso Chamo, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria Dá pra sair o poeta É o verdadeiro Chamo, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria Dá pra sair o poeta Ah, imagina só Que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estádio Que chamamos Bahia De todos os cantos e cantos E a chesa Pra graduir com o ano O baiano é carnaval No corredor da história Vitória, lapinha Caminho de areia Relacias, relacias Escorre o sangue e o vinho As caceteiras de rosário É na área Até hoje, caminhão Não pode faltar a pé O carnaval vai passar Na Céu do Campo Grande Somos os filhos Bora, bora, minha galera Vem, vem Por isso Chamo, 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 gente A gente se completa Enchendo de alô, Fernanda Dá pra sair o poeta É o verdadeiro Chamo, 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 gente A gente se completa Enchendo de alegria Dá pra sair o poeta Por isso Chamo, 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 gente A gente se completa Enchendo de alegria Dá pra sair o poeta É o verdadeiro Chamo, chamo, chamo Palmeiras A gente se completa Enchendo de alegria Dá pra sair o poeta Tchau, Manoela Parceria Parceria Vão ver vocês Alô, Carminho Pra te encontrar Eu tô na volta Do seu muro Eu tô na volta Do seu muro Eu tô no seu muro Eu faço o que quiser De brincadeira Carrocel no céu Selva branca E nascer em cada estrela Novinagem E o muro do seu mundo Era saudade Porque não dizer Posso derreter O quebradinho do siri Sai do chão que eu quero ver Pra cima Pra cima, pra cima, lá Quanto mais solvente Quero o seu calor Quanto mais desejos de amor Quanto mais solvente Quero o seu calor Quanto mais desejos de amor Alô, parceiro, alô, meu rei Olha as caceteiras de Rosário Arrasada É nóis Sábado que vem é nóis E aí, Ricardo, meu rei E aí, Ricardo, meu rei Ei, 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 ei Amor Que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo É você que faz brilhar O meu mundo E botar fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais ainda Não me diga, não Pra ficar tudo perfeito Pra ficar tudo perfeito Viver essa paixão É o quebradinho do sirim É julho e o porradão Voa, 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 vai, vai Voa, voa Vem direto pros teus laços Quero ter os seus abraços Vem voando pra viver Caceteiras ordinaria Caceteiras ordinaria Voa, voa, voa Vem voando pro seu ninho Hoje quem vive sozinho Eu não vivo sem você Levanta a canta Simbora, meu rei Vem voando pro seu ninho Vem voando pro seu ninho Vem voando pro seu ninho Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade Nos seus olhos deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso Tão maravilhoso Cada segundo Que a vida nos reserva Cada dia uma nova cena Um novo mundo Se chega, me beija Me olha nos olhos E me dizem não Valeu, foi bom Diga, 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 diga Diga, diga, diga ê Não vou chorar Diga ê, diga ê Que delícia, foi até de quanto durou Foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim Não vou chorar, diga aí, diga aí Se arrependa ou não Foi até de quanto durou, foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Guardei essa fotografia, saiu do fim do meu rei Que restou o amor, não vou chorar Diga aí, diga aí Foi até de quanto durou, foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Oh, 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 minha corrente Oh, 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 quem gostou dá um gritinho delícia aí, meu brother Oh, meu brother Tô chegando aí, viu Meu motorista, passa logo por essa alta tensão que tá baixinha aqui na nossa frente, por favor É buiu, é? Bora buiu, meu rei Sargento Pinto, minha corrente, saudade de você, viu Forte abraço, viu Minha querida Carminha Natan Reis Lula Gabriel Produções Quebradinho do Siri 2020 Julião Porradão na área Espera aí, minha corrente Galera do Orlando Dantas Positiva E sábado, e sábado Caceteira, bloca as caceteiras em Rosário, ó Vai fechar, vai fechar Rosário, viu gente É, com certeza Eu e Beto Moreno, nós dois vamos vestir a roupa das caceteiras Será? É Gente, a pegada é essa hoje aqui, viu Vai ser uma parte só de antiga Vai rolar umas músicas novas também Mas o importante É, uma mescla Gletsu Manda um abraço aí pra galera da Califórnia Fitness, né Academia Massa aí Com certeza apoia o Porradão Toda a galera gostosa Nossa priosa polícia militar Guarda civil aqui, marcando presença também Ô Beto, meu brother Chame minha corrente Venha-se embora Venha-se embora Venha-se embora Poró Pinturas Já e eu quero amor Quero amor Quero amar, quero amar Quero amar Você só me olhar quando eu te olhar Ia-ia, ia-ia Você só me beijar quando eu te beijar Ia-ia, ia-ia Você só me abraçar quando eu te abraçar Ia-ia, ia-ia Ia-ia, ia-ia Você só vem pra cama quando eu te chamar No seu ti-ti-ti-ti, vou me debochar por aí O seu ti-ti-ti-ti-ti, vou me debochar por aí A-ja-ia, ia-ia Xe-ba-má, xe-ba-má A-ja-ia, ia-ia Você só me beija quando eu te beijar Você só me abraça quando eu te abraçar Você só vem pra cama quando eu te chamar No seu ti-ti-ti-ti, comida é mocha por aí No seu ti-ti-ti-ti, comida é mocha por aí No seu ti-ti-ti-ti, comida é mocha por aí No seu ti-ti-ti, ô gente, comida é mocha por aí Você só me olha quando eu te enrolhar Você só me beija quando eu te beijar Você só me abraça quando eu te abraçar Você só vem pra cama quando eu te chamar No seu tititi, tititi, comida é bocha por aí No seu tititi, tititi, comida é bocha por aí Ajaiô, jaiô, xébaba, xébaba Ajaiô, jaiô, xébaba, xébaba Ajaiô, jaiô, xébaba, xébaba Ajaiô, jaiô, xébaba, xébaba Ajaiô Alô, que é Brasil do Ciri Diga aí, diga aí Mas eu queria ser uma abelha pra pausar na sua flor Ajaiô, e faça excursão na cama, encher sem sentido Ajaiô, ajaiô, ajaiô Na colpeia do seu sonho quer ser seu cantador Ajaiô, ajaiô Os batuqueiros é batuqueiro e cantador é cantador Ajaiô, ajaiô Ajaiô, pra cantar Ajaiô, pra sorrir Ajaiô, pra viver Ajaiô, e até a torcida do confiança do Sergipe do Flamengo Mas eu queria ser uma abelha Ajaiô, ajaiô E faça excursão na cama, encher sem sentido Ajaiô, ajaiô Na colpeia do seu sonho meu tesouro é o teu sabor Ajaiô, ajaiô Pois batuqueiro é batuqueiro e tocador é cantador Ajaiô, ajaiô Ajaiô, pra cantar Ajaiô, pra sorrir Ajaiô, pra viver Ajaiô 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 Tá ficando apertadinho Mas por favor Abre a rodinha, meu amor Abre a rodinha, meu amor Abre a rodinha Ia ser uma abelha pra posar na sua cor Ajaiô, ajaiô Ajaiô Do seu sonho meu tesouro é o teu sabor Ajaiô 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 Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Ajaiô 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 Poder te dar uma pegada e sentir o teu sabor Ajaiô 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 Na colpeia do seu sonho meu tesouro é o teu sabor Ajaiô Ajaiô Alô Alô cantinho dos peitinhos aquele abraço do boladão Alô Carmi Alô 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 Cadê o grito dos homens? Que beleza, que beleza Cadê o grito dos homens? Cadê o grito das mulheres? Do prazer e de tupointes A galã do quebra-coxuxa E a torcida do confiança A torcida do Sergipe A torcida do Flamengo Que delícia, que delícia E tá pensando que eu sou o quê? Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comendo a jazer Eu gosto até dessa louca Mas ela mexe comigo Ela rebola gostoso Só que eu nasci pra você Te liguei, deve estar com o patinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar com o patinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar? Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta Quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu sou o quê? Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comendo a jazer Eu gosto até dessa louca Ela mexe comigo É bala gostoso Nasceu pra você Te liguei, deve estar com o patinho Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Ela chegou cheia de graça e jogou Um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora, amor Vai começar Levanta a perninha Toma, toma Levanta a perninha Toma, toma Mão no joelho E quicando, e quicando, e quicando É assim que ela faz Faz o aquecimento E sai quicando aqui pro pai Mão no joelho E quicando, e quicando, e quicando É assim que ela faz Faz o aquecimento E sai quicando aqui Ajeita, cheia de hit Quer que tem? Lança mais um Taquiti, taquiti, taquiti Taquiti, taquiti, taquiti Esse é o corradão Olha o poder desse bumbum Taquiti, taquiti, taquiti Esse é o corradão Olha o poder desse bumbum Taquiti, 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 taquiti Taquiti, 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 taquiti E sai quicando, e quicando E sai quicando aqui pro pai Mão no joelho E quicando, e quicando E quicando, é assim que ela faz Faz o aquecimento E sai quicando aqui Ajeita, cheia de hit Quer que tem? Lança mais um Taquiti, taquiti, taquiti Taquiti, taquiti, taquiti Esse é o DR5 Olha o poder desse bumbum Taquiti, taquiti, taquiti Taquiti, taquiti, taquiti Esse é o corradão Olha o poder desse bumbum A gente tá cheio de pipoco Quer que tem? Lança mais um Taquiti, taquiti, taquiti Taquiti, taquiti, taquiti Esse é Beto Porém, olha o poder desse bumbum Esse é o porradão, olha o poder desse bumbum Esse é o porradão, olha o poder desse bumbum Bora Gleitinho, minha corrente Força e pudor, liberdade ao povo do penor Mãe que é mãe, diga, 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 ei Eita que arrepiou nenhum agora, né galera Declara nação, velorio contra a prostituição Faz protestos, manifestação, diga, ei Essa é minha galera, viu, nós, nós, nós Nós somos capazes, o nosso Deus, a verdade nos traz Monumento da força e da paz, diga, ei Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, galera Joga a mãozinha, 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 joga a mãozinha E nas fontanhas eu me alibabá E em Paquidá 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 Pontox Computadores Ponto X Computadores Ponto X Computadores Sete, nove, três, dois, um, quatro, vinte e nove, cinco, meia. Cadê a galera do Quebradinho do Siri? Rede Barcelinho ponto com e Léo Divulgações. Sené, 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 senegal. Sené, 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 senegal. Te solvam, senegal, região. Te solvam, senegal, região. Te solvam, senegal, região. Te solvam, senegal, região. E a grandeza do negro se deu quando houve esse grito infinito. E o muçulmanismo que contagiava como religião. O Ile, a Iê, já se pensa as verdades ao povo fulano. Senegal, pasto, beiras, com Mauritânia e Vale. O serê. A tribo primeira que simbolizava. Saludazia, casamances, seus rios a desembolcar. Mandíbulo, truco, é malar, são só os negros. E uma das capetas vacinas que hoje se chama Dakar. O Ile, o Ile, Dakar. Ó, batala. Alô, iê, esse é o sentimento dos antepassados. Alô, Carlinha. Alô, Nadã. Salve, salve, caralho do Ciri. Sené, 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 senegal. Sené, 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 senegal. De solvam, senegal, região. De solvam, senegal, região. De solvam, senegal, região. De solvam, senegal, região. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. A galera do quebradinho do Ciri levante a mão. Aê. A torcida do Flamengo deu um gritão. Aê. A galera de Julio Borradão deu um gritão. Aê. Quem tem a furo dizer, se é jipão, não tem o grito. Aê. Não vai galipou o dedacar. Que beleza, meu brother. Eita, quebradinho do Ciri 2020. Julio Borradão na área, marcando presença. E essa galera gostosa juntinho com a gente. Se não aguenta, pai. Aê. Eu não quero alegria, mas ser putaria. Tô chegando sem calor. O pai chegou. 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 E a galera se joga. O camarote se joga. Minha pipoca se joga. Não é carnaval, mas todo clima da pipoca. Julio mandou. Seu apetece. Todo mundo desce. Todo mundo desce. Todo mundo desce. Todo mundo desce. Eita, porra! Todo mundo desce. Todo mundo desce. Todo mundo desce. Semana foi puxada. Tá ligado aí o Didi. Patrão já se estressou. Meu amor, já liberou. Semana foi puxada. Tá ligado aí o Didi. Patrão já se estressou. Meu amor, já... Venha, venha, venha. Eu não quero alegria. Pela secundaria, tô chegando sem caminhão. O pai chegou. 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 E a pipoca se joga. O camarote se joga. O quebradinho se joga. Não é carnaval, mas todo clima da pipoca. Julio mandou. Seu apetece. Todo mundo desce. 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 Vambora. 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 Todo mundo desce. 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 Cria na sepultaria, tô chegando sem calor O quebradinho do ciri chegou Pra namorar comigo tem que entender que eu sou solano Pra namorar comigo tem que entender que eu sou solano Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Mas toma sua danada Vambora descarada Vambora Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Mas toma sua danada Vambora danadinha Vambora feto moreno Chama meu curuá Isso é um problema que eu vou ter que te contar Isso é um problema que eu vou ter que te contar Eu não quero te curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma cachorrada Toma sua danada Vambora sorte Vambora bendizão Su, 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 sucesso Fica logo ao meu galera Música Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sou do nada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sou do mundo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, mas toma sua danada Mas toma sua danada, mas toma Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada, mas toma sua danada Vambora da danada, vambora descarada Vambora, bora, bendição! Quem gostou, dá um gritão, aê! Ô, gente, só quem curte um regão aí, levanta a mão e dá um grito aí, na moral, na moral Bora, Beto Moreno, puxa esse reggae, meu rei! Vem comigo, pai! Alô, meu prefeito, Padre Naldo, aquele abraço, obrigado pelo carinho Vou começar devagarinho, acelera só um copinho Pra você não se perder, se apaixonar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo da sedução A segunda vai fazer acelerar meu coração Manda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pula, dá sacanagem, cia Quem é, quem é, quem é? Júlio, um porradão 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 Ache pro copo Júlio, um porradão 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 Balança o copo Balança o copo Alô, Padre Rinaldo, meu querido, obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Carminha Alô, Natan, meu secretário Obrigado pelo carinho Galera do Grêmio aí, meu brother Aí sim, vai Tomar, não tomar, depois que ela se for Sempre a chave deu fama de cor Eu sou rei, também dei, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O salário acaba e gastando O que medos estão pra chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô mal Se eu virar cacudo Eu vou curar esse seu coração De pedra de greveira Se eu virar manguaça Eu vou curar esse seu coração De pedra de greveira Se eu virar cacudo Eu vou curar esse seu coração De pedra de greveira Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração De pedra de tomar cacudo Se o vício não me matar Saudade e bata Saudade e bata No mal Não levanto nem pra tomar banho Salário na cadeiração E os poderes estão pra chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô mal Se eu virar cacudo Eu vou curar esse seu coração De pedra de greveira Se eu virar manguaça Eu vou curar esse seu coração De pedra de greveira Se eu virar cacudo Se eu virar cacudo Eu vou curar esse seu coração De pedra de greveira Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração Que eu estou com cachaça Se o vício não me matar Saudade mata Quero agradecer demais Nosso querido Lula Produções O cara que organizou esse bloco com muito carinho A meu querido Natan Natan, obrigado também, viu pai A gente sabe que não é fácil, né Colocar um bloco na rua E com essa iniciativa maravilhosa Que é a troca de quilos de alimento E valorizando principalmente sempre os artistas da terra Eu me sinto muito feliz também E tenho certeza que as demais bandas que irão Com a galera da Top 7, do Quinto Round Também me sinto muito feliz por isso Agradecer de coração a todos vocês A minha querida Carminha Presença marcante também do nosso querido Breveto Padre Rinaldo Obrigado pela presença Nossa Polícia Militar Galera da Guarda Municipal Obrigado pelo carinho de vocês também Forte abraço a todos E vamos embora na paz, galera Se não aguenta Se não aguenta Se você não me disser a verdade Não tem como me disser a verdade Não tem como me disser a verdade Se tem um mundo em meu lugar Se você quer provocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração quer me machucar E em outra hora eu sei Que eu vou te esquecer Será medo de machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Diga, 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 diga lá Só quero que você seja feliz Como sempre E se quiser saudade Vou dormir E quando perceber que eu não tô E que não vai deixar o teu amor Vai ter que aceitar que é assim Como sempre Que tu ponte da percussa Não faze o teu clave Fora da dama é correr Se você me relaxa Se você quer provocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai me machucar E em outra hora eu sei Que eu vou te esquecer Será medo de machucar Já tem o meu perdão Cadê a torcida do Flamengo? Diga, 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 diga aí Só quero que você seja feliz E quando tiver saudade Vou dormir E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Como sempre Só quero que você seja feliz E quando tiver saudade Obrigado a você, Natan Obrigado, Carino Manso Prefeito, Matinaldo Alô, Tiaguinho, meu querido Polícia Militar Guarda Municipal O Chone Obrigado, obrigado, minha galera Tchau, gente Valeu, 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 valeu Se não aguenta Se não aguenta Deus abençoe a todos Tchau Tchau Tô com a seis 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 Encha o seu pendrive de shows gravados Ou monte o seu MP3 Procure nossos revendedores mais próximos E compre já o seu Ou ligue Sete nove 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 sete meia Oito dois zero meia